Oi pra você, boa noite. A Polícia Civil realizou hoje uma operação para combater o trabalho análogo à escravidão em Serquilho. Menores de idade foram encontrados trabalhando numa colheita de batatas em uma fazenda. Vamos entender os detalhes com a Daniele Gonzalez, que acompanhou ao longo da tarde essa ocorrência, né, Dani, aqui na Polícia Federal em Sorocaba. Quantos menores de idade foram encontrados nessa situação? Dani, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos que estão assistindo Noticidade nesta segunda-feira. Treze adolescentes entre 13 e 17 anos foram resgatados dessa fazenda que fica em Serquilho. Todos estavam trabalhando em situação análoga à escravidão. Inclusive, alguns deles já estavam há anos atuando nesta fazenda. Nós temos algumas imagens da propriedade para o pessoal de casa dar uma olhada. Esses adolescentes estavam sem o mínimo de condições para trabalhar. No local não tinham ponto de descanso, não tinha alimentação, inclusive não tinha nem banheiro. Nós estamos aqui com o delegado responsável sobre este caso, Emerson Jesus, que vai nos trazer mais detalhes sobre essa ocorrência. Boa noite, doutor. Conta pra gente quais foram as primeiras impressões quando vocês chegaram hoje pela manhã na fazenda. Boa noite. Boa noite. Não tinham acesso à alimentação, não tinham descanso, trabalhavam de domingo a domingo. Então, uma situação extremamente vexatória que atenta contra a dignidade da pessoa humana, em especial contra menores de idade. Doutor, depois disso eles foram resgatados, né? Foi preciso um ônibus para trazer todos esses adolescentes aqui para a Polícia Federal de Sorocaba. E o que aconteceu aqui na PF? Conta pra gente. Exatamente. E também um dos fiscais que ficava ali monitorando, vigiando esses menores, né? Inclusive, impedindo que eles fossem embora, já que o local era bem longe de qualquer ponto de ônibus. Então, eles só tinham um mecanismo de ir embora, que era o ônibus da própria fazenda. Muito obrigada pelas informações. Doutor, parabéns pelo trabalho. O Ministério do Trabalho e Emprego também já está acompanhando essa ocorrência. Nós conversamos um pouco mais cedo com o Biratã, que disse que o proprietário dessa fazenda poderá ser multado, inclusive, em até mais de 100 mil reais. Nós conversamos com ele e vamos ouvir a entrevista. Esse tipo de crime pode fazer com que a pessoa seja expropriada da fazenda. Que ele perda a propriedade da fazenda. Agora, nós estamos informando o Ministério Público Federal também, do trabalho, né? Pra que continue também com os pedidos de indenização necessário nesse caso. Mas, espero que esse caso seja um caso exemplar pra Sorocaba e região, porque, infelizmente, está acontecendo isso em outras cidades também. É um caso bem complexo, né, Luiz? Três adolescentes resgatados. A maioria desses adolescentes moravam em Tatuí. A investigação deve continuar agora também. A polícia também trabalha com a hipótese de que familiares desses adolescentes também atuavam nessa empresa. Os pais desses adolescentes também poderão ser responsabilizados. A investigação continua, né? Como o doutor responsável por este caso disse, duas pessoas foram presas, sendo, então, o proprietário da fazenda. E também o fiscal. Um trabalho bem minucioso, né? Então, agora, vamos continuar acompanhando este caso. O proprietário da fazenda poderá ser multado em até 120 mil reais, Luiz. É, Dani, uma operação importante pra colocar um ponto final numa situação inadmissível como essa de se ver ali com esses jovens, né? E também agora pra penalizar essas duas pessoas presas aí que devem responder, então. E a gente vai seguir de olho acompanhando junto à Polícia Civil e ao Ministério do Trabalho e Emprego. Dani, obrigado pelas informações. Boa noite, bom trabalho pra você.